E aí pessoal, beleza? Mostrar pra vocês, passou um carro aqui, maior barulho Mostrar pra vocês aí a mobiletinha como ficou Já tá pronta, já andei nela, já regulei, tá andando pra caramba Tá dando... Eu cheguei a dar 80km por hora nela E tá originalzinha O motor tá original, não tem nada mexido Só escapamento dimensionado Mostrar pra vocês aí como é que tá a mobilinha Amortecedorzinho a gás, ficou legalzinha Ficou bem 10, a rabelinha cromada Outra amortecedorzinho, bem adaptadinho Ficou super macia, ficou super legal Escapamentinho dimensionado Ficou bem agradinha Manoplinha anodizada Da cor da mobilete, vermelha Retrovisor Agora aqui o farol Vou mostrar pra vocês o farol de LED Ó Farol azul, aqui você troca de cor Vermelho, vermelho Roxo Aqui estrobo Ficou muito legal Aqui se deixa ele alto E aqui muda de cor O que eu queria mostrar pra vocês O esqueminha que eu fiz aqui da bateria Eu rebaixei o paralama um pouco Rebaixei o paralama traseiro um pouco Fiz uma caixinha de madeira E coloquei uma bateria E pra carregar a bateria Eu coloquei um Um relézinho Um diodo de 6V Pra retificar a corrente E carregar a bateria Ficou super jóia Coloquei as setas Lanterna traseira Tudo com LED Tudo LED Ficou super bacana Ficou super jóia Aqui o farolzinho Roxinho o farol E aqui O farolzinho estrobo Ficou super bacana Ficou super bacana Ficou super bacana Ficou super bacana Ficou super bacana